Galera, tá rolando a festa do grupo, hein? Galera, tá comparecendo em peso aí Fala, Emerson Emerson, Delmo Todo mundo aí, ó Toca Raul aí, galera Esse aqui é só um esquenta, hein? Ó o caldinho e mais o neném dele A sessão esquenta pra festa DJ lá do outro lado Olha o Paulinho, olha o Paulinho também na área aí, ó Grande Rogério, vai deém, meu churrado É, foi bom ou não? É, foi bom ou não? É, foi bom e não Foi bom, mas com o chonete Vamos lá.